Ela chegou humilde e saiu metida Veio ela pro rolê, ela andou de cafetiva, montou na R1 Uma cara de bandida, passando na quebrada, ela é o terror da Z calcada Ela é uma nave na mil e cem cilindrada Ela tomou uísque, Red Bull e Absolute E no outro dia até postou no Facebook E que quis andar com bonde, que ela sabe que é vida Ela chegou humilde e saiu metida Ela chegou humilde e saiu metida Humildade é a essência, esse é o papo do perninha Ela chegou humilde e saiu metida Andou de R1, passou pela tua amiga Ela chegou humilde e saiu metida Ela chegou humilde e saiu metida Veio ela pro rolê, ela andou de cafetiva, montou na R1 Uma cara de bandida, passando na quebrada, ela é o terror da Z calcada Ela é uma nave na mil e cem cilindrada Ela tomou uísque, Red Bull e Absolute E no outro dia até postou no Facebook E que quis andar com bonde, que ela sabe que é vida Ela chegou humilde e saiu metida Ela chegou humilde e saiu metida Andou de R1, passou pela tua amiga Ela chegou humilde e saiu metida Ela chegou humilde e saiu metida E saiu metida